Esquema tático de Lucha desrespeita seus atletas. Jogador consegue o inesperado contra o estúdio antes e choca torcedores. É de se acreditar que o timão entrou em campo muito confiante que seria um jogo fácil de lidar. Mas não foi o que aconteceu. E olha só o que explodiu depois da classificação. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no timão. Na noite da última terça-feira, 29, o Corinthians enfrentou o estúdio antes em um emocionante e tenso duelo de quartas de final da Sul-Americana, que acabou sendo decidido nos pênaltis. O goleiro Cássio teve um papel crucial na partida, mostrando uma atuação notável ao fazer 10 defesas e contribuir para a segurança do clube paulista, e foi pressionado durante todo o confronto. O estúdio antes pressionou demais o timão, e se não fosse a trave, as coisas ficariam bem feias para o Coringão. Parece que Luxemburgo trouxe um time completamente despreparado, não estudou o adversário e fez da zaga um caos. A prepotência de luxo é um dos maiores problemas que o Corinthians pode enfrentar. De acordo com os dados fornecidos pelo 365 Escores, Cássio teve um papel tão central na partida que tocou mais vezes na bola do que 10 jogadores de linha do Corinthians. Cássio demonstrou sua habilidade e presença constante na partida, realizando um total de 50 toques na bola. Essa estatística impressionante coloca o goleiro em destaque, já que apenas 4 jogadores do Corinthians participaram mais diretamente do jogo do que ele, como Bruno Mendes, Fábio Santos, Veríssimo e Rojas. Além das defesas cruciais, Cássio também teve um papel ativo na distribuição de jogo, com 27 passes, dos quais 22 foram completos. Adicionalmente, ele realizou 8 lançamentos, com um aproveitamento de 38%. E olha só, essa revelação! Mas antes de te mostrar, já deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando outras notícias do Timão para você. As estatísticas da partida refletem a intensa pressão enfrentada pelo Corinthians diante do Estúdio antes, especialmente atuando fora de casa. O time alvinegro teve apenas uma finalização certa ao gol, contrastando com as 11 tentativas de finalização do time argentino. Vale ressaltar que quatro dessas tentativas de gol encontraram a trave, com o goleiro Cássio e a sorte desempenhando papéis fundamentais na defesa das investidas adversárias. Ao todo, Cássio conseguiu defender 10 das finalizações do Estúdio antes, mostrando sua importância vital para o desempenho do Corinthians na partida. Luxemburgo tem uma joia nas mãos dentro do futebol brasileiro, mas parece que prefere se escorar no talento de seus jogadores e deixar na mão de Cássio, que todos os problemas sejam resolvidos. Se Lucha respeitasse seus jogadores facilmente, o Corinthians estaria pau a pau com o líder Botafogo. Agora me conta aí, o que você achou da atuação ridícula do Corinthians? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.